No Tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo! Vamos falar sobre o mercado da bola do Grêmio, tá, galera? Como assim, No Tag? Não fechou a janela agora, dia 2? Isso, fechou a janela para contratar jogadores de outros clubes. Porém, o Grêmio tem até dia 25 de agosto pra contratar jogadores que estão livres no mercado. E tem uma lista, inclusive, de jogadores que o Grêmio já estava tentando, estava conversando e que pode, sim, acontecer uma contratação inusitada até o final de agosto. Vamos listar aí alguns dos jogadores que estão livres no mercado e poderiam pintar aqui no Tricolor. Antes de mais nada, quero falar aqui da aposta ganha. Vai lá, faça a fézinha na aposta ganha. Te cadastrando, tu ganha 5 pila, isso mesmo. Tu não precisa tirar nenhum real do teu bolso. Tu vai lá e ganha 5 pila só de te cadastrar pra tu poder brincar por lá, saber como é que funciona e tudo mais. E aí depois, caso queira colocar dinheiro, tu coloca e pode ganhar muito. Vai na aposta ganha, patrocina o Noteg, patrocina também o Brasileirão. Então é super confiável. A aposta ganha, link no comentário fixado. E também aqui no QR Code da tela. Curitado, vamos lá, vamos falar sobre essa lista, essa grande lista. Tem jogadores livres no mercado que poderiam pintar no Tricolor. Poderia ser algum jogador aí interessante para o Grêmio contratar. O primeiro deles, vamos falar sobre Diego Costa, um jogador que supostamente foi oferecido aí para o Grêmio. Foi conversado com questões de valores e tudo mais, ficou só na conversa. Mas é um jogador aí de 34 anos, que estava assim então no radar do Tricolor. Mas então a permanência de Luiz Soares e a contratação de João Pedro pode ter enfraquecido aí um pouco a ideia do Grêmio trazer o Diego Costa. Mas está aí uma possibilidade. Ele está livre no mercado, o Grêmio ainda não sabe se vai trazer mais algum centroavante ou não, até porque o Soares sai no final do ano. Então o Grêmio não sabe se vai contratar agora nessa janela até agosto ou então vai deixar para o final do ano para correr atrás de um novo centroavante. Temos também aí o Vieto, de 29 anos. Este atacante argentino, ele está disponível desde aí que terminou seu contrato com o Raul Hilal. O seu nome foi recentemente associado também ao Flamengo. E o Vasco também estão de olho no jogador argentino. Muito bom, o Vieto foi pedido por uma boa parte da torcida gremista. Também tem o Hugo Melo, lateral de 32 anos, está sem clube, depois da sua passagem pelo Celta de Vigo. O Inter aí mostrou interesse no jogador por conta da sua relação aí com Eduardo Cudê. Então está aí um outro, o jogador é o Hugo Malho. Acho que eu falei Melo antes, é o Hugo Malho, Malho, que pode vir aí para o tricolor. Luiz Gustavo, é um volante brasileiro de 36 anos, está sem clube, depois de passar pelo Al Nassar, da Arábia Saudita. O Palmeiras também está interessado aí neste jogador. Tem o Roberto Pereira, atacante argentino de 32 anos, está disponível também após seu contrato terminar lá na Udinese da Itália. O Grêmio, inclusive, já demonstrou interesse neste jogador aí no passado. Tem também o Oscar Murillo, este zagueiro colombiano de 35 anos, está sem clube após jogar pelo Pachuca do México. E ele está procurando uma equipe para jogar nas próximas temporadas. Lembrando que a situação do Jeromel é incerta, se vai continuar, se vai se aposentar, o que vai acontecer. O Grêmio já trouxe, o Rodrigo Eli apresentou hoje. Porém, o Grêmio tem mais zagueiros, tem o Bruno Alves, tem o Bruno Vini, que é um pouquinho incontestável pela torcida. Temos o Gustavo Martins, Natan, só que são guris novos, né? E o Grêmio aí pode sim trazer um novo zagueiro. E também tem a questão do Kahneman, que não está certa também da sua permanência. Tem também aí o Jérrimina. O zagueiro de 28 anos, com passagem pelo Palmeiras, Barcelona e Everton, esteve no radar do Flamengo, mas deve jogar na Fiorentina nas próximas temporadas. Mas é um jogador que hoje está sem clube. Javier Pastore, o meio-campista argentino, que já jogou aí no PSG, inclusive, e também na Roma. Ele está livre após a sua última temporada aí no Qatar SC. O Pastore, de 34 anos, foi recentemente soldado aí pelo São Paulo, que acredito que não vai mais contratar o Pastore, até porque trouxe Lucas Moura e trouxe também aí o Rames Rodrigues. Tem também aí o Oscar Romero, que é o irmão gêmeo de Angel Romero, que é do Corinthians, né? O Meia Paraguai está disponível depois de rescindir com Boca Juniors. E ele está, então, à procura de um clube para a próxima temporada. E, por último, o grande nome, né? Aquele que todos pediam e querem muito, que é o Alex Sanches, chileno de 34 anos. Despertou interesse nos clubes aí. Grêmio, Palmeiras, Flamengo e eu, Corinthians. Inclusive, hoje está muito forte o nome dele no Corinthians. Mas, claro, o Grêmio queria muito o jogador. Tem toda aquela situação que até um ex-zagueiro chileno, que é amigo pessoal do Sanches, indicou ao Grêmio e tudo mais. Porém, os valores do Sanches são altos. O Corinthians está com grana, inclusive agora vendeu o Roger Guedes. E, por esse motivo, pode ser que ele vá mesmo para o Corinthians. E esse reforço viria, de repente, se o Grêmio tivesse negociado o Soares. Mas, como não negociou ainda, vai sair só no final do ano. Então, o Grêmio, eu acho que pretende ter um novo centroavante, pelo menos de grande nome, grande valor. Somente no final da temporada, quando o Soares, de fato, sair do imortal. Então, são esses os nomes desses jogadores. Tem ainda negociação que pode acontecer. Tem reforço que pode chegar. Tem muitos jogadores livres no mercado. Esses foram só alguns que eu trouxe aqui para vocês. Comenta aí embaixo qual deles vocês mais gostariam de ver aqui no nosso Imortal. Beleza? Tamo junto. Não te esquece, vai na aposta ganha. Te cadastra para te ganhar já, ó. Cinco pilão, irmão. Cinco pilão para tu conseguir brincar por lá. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau, tchau.